Bendito seja Deus para sempre, caríssimos, caríssimas, olha, é fundamental que nós façamos sempre um discernimento e descartemos tudo aquilo que não mais nos faz bem, porém, assim, descartar pessoas é impossível, mas descartar certas emoções, sim, descartar objetos, sim, descartar a gente, nunca, então com pessoas temos que aprender a lidar com pessoas, com tranquilidade, com paciência, porque o convívio só será possível com paciência, e a paciência é um dos frutos da misericórdia, então, cuide sempre, quem ama cuide, quem cuida ama, e se permita amadurecer também, com Jesus, ninguém tem nada a perder, sempre a ganhar, ok? Felicidades e um ótimo dia!